Lembra do tempo que o caba levava a menina até o portão da casa? Isso é que era tempo, rapaz! O caba terminava a festa, disse, não, vou levar você, educado, né? Levava, aí chegava do portão, a menina passava pra dentro, ué, o drama! É, o muro era baixinho, hoje é condomínio, hoje é muro alto, mas antigamente, jumento, era baixinho, aí você se encostava aqui no muro, aqui assim, a cintura, presta atenção, viu? A menina ficava aqui, deixa eu mostrar aqui como é que é, ué, a moça ficava aqui do lado, vem pra cá! Vem pra cá! Vem, eu levei a moça pra casa, viu? Aí ela trancou o portão já, tá? Aí ia ficar assim, meia hora se despedindo, aí, ué, e aí, a gente se vê amanhã? É, e o pai marcha, entre! O pai, marcha! Aí, gravou, pai, diga, vá! Já vou! Pera aí, pai, pra ver, né? Aí eu... E no muro, e não passava aqui não, e o homem não se atrevia a passar, ele não se atrevia. Aí, o pai de novo. Ô, marcha! Tô indo! A bichinha, doida pra ficar, mas já tava na hora, ela respeitava o pai. E ele se enfregando no muro. Já tava tirando a tinta de mim. Aí, e aí, a gente não precisa ir amanhã, bora? Bora, eu pago a minha, tu paga a tua, né? Mas não é assim que vocês querem agora, não é? Ale? Sua situação tá cada dia pior, viu? É, a bichinha...